Legendado por Paulo Montenegro A Motorola acaba de oficializar no Brasil seu novo intermediário com rede veloz. Estamos falando do Moto G50 5G, smartphone que possui design já conhecido e especificações focadas em suportar a rede de quinta geração. O celular foi lançado no final de agosto no mercado internacional e agora desembarca no país com vendas pela parceria da fabricante com a operadora Claro. Quer saber todas as informações do aparelho e da sua disponibilidade? O TudoCelular já está com o dispositivo na bancada e conta cada detalhe a você nesse hands-on. O visual do dispositivo é composto por um corpo com acabamento inteiro em plástico, não muito diferente da variante anterior que leva praticamente o mesmo nome. Este tem espessura de 9,3 mm e mais de 200 gramas de peso, então não espere um celular tão fino e leve aqui. Na traseira há um bloco quadrado para abrigar as três câmeras principais, no formato cooktop. Já no centro da tampa fica o tradicional logo da marca, só que dessa vez sem o sensor biométrico integrado. A fabricante preferiu posicionar o leitor de impressões digitais sob o botão de energia do celular na lateral. Ainda sobre os lados, apesar do aspecto curvo nas pontas, as laterais são chapadas para dar um charme a mais no design. Na frente, a opção da marca foi pelo notch em formato de gota, com bordas um pouco grandes para a atualidade, especialmente na parte inferior. O resultado é uma queda no aproveitamento frontal, que fica próximo dos 80%. Este modelo também vem com suporte a Bluetooth 5.0 NFC e Wi-Fi de 5 GHz, além de entregar rádio FM com banda estendida para quem não abre mão de consumir este meio e ainda quer ouvir as emissoras que migraram do AM. Aqui não há certificação de resistência mas o design da Motorola promete ser repelente à água, o que já dá uma tranquilidade se precisar sair na chuva com o seu smartphone. Na caixa você encontrará uma capa protetora, um fone de ouvido estéreo, um cabo de sincronização, o carregador Turbo Power de 20-watts e a ferramenta de remoção do chip, além do kit de manuais. Não foi dessa vez que vimos um display AMOLED em um intermediário da Motorola. O Moto G50 5G vem acompanhado de uma tela Max Vision IPS LCD de 6,5 polegadas. O painel tem uma proporção 20 por 9 com resolução que não passa de HD+. Pelo menos temos aqui uma taxa de atualização de 90 Hz. Isso significa que o usuário vai poder usufruir de maior fluidez nas animações do sistema e nos jogos compatíveis. A fabricante também decidiu economizar ao não inserir o som estéreo no seu dispositivo. Há apenas uma saída de áudio pelo alto-falante inferior do aparelho, enquanto o de cima fica exclusivo para chamadas. Pelo menos encontramos um conector P2 para fones de ouvido, sem contar o fato de o acessório vir na caixa, como já mencionamos anteriormente. Antes de a gente prosseguir, quero lembrar que falta pouco para chegarmos na marca de um milhão aqui no YouTube, então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal é só tocar no botão abaixo do player e também ativar o sino de notificações para nos ajudar e sempre ficar ligado quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Voltando ao assunto principal, as especificações de hardware do Moto G50 5G contam com a plataforma móvel Dimensity 700 criada pela MediaTek para smartphones acessíveis com rede veloz. Ele fornece tanto o acesso à rede DSS, que compartilha as frequências de 4G, como ao chamado 5G puro que depende do tão aguardado leilão da Anatel para ser usado no Brasil. Em memórias este modelo ainda oferece 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. O celular dá a possibilidade de expansão até 512 GB via cartão microSD, já que vem com gaveta híbrida que compartilha o slot com o segundo chip de operadora. Para completar, há uma bateria de 5.000 mAh com suporte a carregamento rápido e o Android 11 como sistema operacional praticamente sem modificações por parte da Motorola. A fabricante afirmou que entregará um ano de atualização do sistema e dois anos de pacote de segurança. Então, podemos esperar pelo menos o Android 12 por aqui. As unidades vendidas pela Claro terão uma ROM própria do software, com a diferença de que nela você poderá encontrar alguns aplicativos e extras customizados pela operadora. Para fotos há um conjunto triplo de câmeras na parte traseira. Ele é composto por uma lente principal que conta com resolução de 48 MP. Na sequência aparece o sensor macro de 2 MP para você capturar imagens mais próximas do objeto desejado. Por último, está a câmera de profundidade, também de 2 MP, que serve na hora de desfocar o fundo, quando você escolhe o modo retrato. E aí 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 Tanto atrás como na frente o suporte a gravações de vídeo não passa de Full HD a 30 fps. Pelo menos você terá acesso a foco automático e zoom digital de até 8x, além do flash LED posicionado no mesmo bloco das lentes principais. Já para selfies, o aparelho ainda entrega uma câmera frontal de 13 MP que também fica limitada a Full HD nas suas filmagens. Música Este celular traz uma configuração intermediária para quem deseja um celular com 5G que não vai apertar no bolso. O celular possui quantidade de memórias para não deixar o usuário na mão por um bom tempo. Fora a bateria grande e o suficiente para suportar longas horas longe da tomada, mas a autonomia exata nós só saberemos quando fizermos o nosso teste padronizado muito em breve. Como bem sabemos, para oferecer um conjunto acessível a fabricante precisou fazer alguns cortes importantes, como em multimídia e no design. De qualquer maneira, o TudoCelular vai explicar com mais calma cada função presente aqui logo mais na nossa análise completa. Então, já fica o convite para você se manter ligado no nosso canal e não perder nenhum detalhe. O Moto G50 5G está disponível nas cores azul ou verde. A venda será realizada nos canais oficiais da Motorola, ou seja, nos quiosques e loja online da própria marca. Ele também pode ser adquirido por meio da operadora Claro, há um custo de R$ 1.300 na compra com o plano pós-pago 25 GB, enquanto no combo multi de 50 mais 25 GB o valor cai para R$ 1.000. Nas duas condições da provedora, o cliente tem a opção de parcelar o pagamento em até 21 vezes sem juros. Passamos a régua em mais um hands-on com novidade da Motorola para o mercado brasileiro, mas antes de a gente encerrar, queremos saber a sua avaliação do Moto G50 5G. Acha que o novo intermediário com rede veloz da marca é uma boa compra no cenário atual? Quais características dele você mais gostou e também as que menos gostou? Comenta aí abaixo todas as suas impressões e aproveita para visitar o TudoCelular.com e conferir esse hands-on também em texto com mais informações. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até breve.